Algo que o universo é indignível, carece e é necessário. Tenho acompanhado, de perto, assim como o Peste de Casa e outros teléfonos, essas lourdes, comemorado com elas, com eles, nesses poucos avanços. E estamos nas mesmas trincheiras, para todos que, no ponto de vista, cada vez mais, na inclusão, em todo o combate ao preconceito. Sabemos que mais de 45 milhões de povos brasileiros, de homens e mulheres, são senhores. Quando a gente descove, não vem a prancha da ciência da fala. E nós sabemos que tem 45 milhões de vários tipos de apresenta da ciência, dos quais mais de 12 milhões somos surfeitos. A Carolina na Efe, nós temos estatísticas, que me perdoem, só estou chamando de desechar o estudo, mas só não me ocorre, não tive tempo. E, precisamente, é...